Eles queriam me botar no colégio pra mim ter uma educação e também instrução mais adiantada. Aí tinha uma senhora que era de Porto Alegre, uma senhora que era daqui, casada com um camargo, desses malucos, e ela disse pra eles, o melhor colégio que existe no Rio Grande é o Bom Conselho. Então eles já fizeram meus tios lá, que eu tinha que vir pro Bom Conselho. Então eu vim. Isso foi em que ano? Hã? Em 19... acho que foi em 1932 ou 1931, não lembro. E a senhora ficou lá três anos, quatro anos? Quatro anos, não sei. Ficava interno aqui. Hã 37, então o que ano eu vim? Quatro anos? Trinta e quatro eu saí. Então eu vim em 30... Em 30? Não, em 31. 31, tá bom. E daí? Aí eu vim pro Bom Conselho, eu cheguei na Tepirinha lá do... Dos campos de cima da serra? Dos campos de cima da serra. Eu tinha um choval muito bonito para o colégio, eles exigiam muita coisa, muito tudo. E as freiras ficavam encantadas. Foi a Zina que fez todos os meus lençóis, as minhas roupas de dormir e tudo. E aí eu tinha... aí era uniforme, né? Aí eu cheguei no colégio, meu Deus do céu, um colégio tão bonito, tão moderno para aquela época. Então eu cheguei aí, a Madre, a Madre, a Madre, a Madre, a Madre, a senhora. Não era o nome da Madre, meu Deus do céu. Eu não precisava me lembrar. Aí eu vi, o primeiro dia eu estreguei, porque ho, 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 ho. Mas aí eu tinha umas meninas que já estavam um ano lá, aí me aceitaram, me pegaram, me indicaram as coisas, me ensinaram como eram as coisas que a gente tinha. Tereza Hoffer, Tereza Hoffer, era a Tereza irmã da Lisolette Hoffer. A Lisolette era mais velho que eu, a Tereza era da minha idade, depois que eu era colega de tudo. Aí eu cheguei, tinha passado o exame de admissão. Então me fizeram uns testes para ver que ele não ia me pôr, as professoras. História muito bem, dava para até o segundo ano. Matemática ótima. Enfim, quase tudo era ótimo. Só que eu não sabia, sabe o quê? Eu entrei no primeiro ano de ginasial, porque eu não sabia latim, não sabia francês, nem inglês. Então me botaram no primeiro ano de ginásio. Então, bem, das outras matérias eu fui ótima, porque eu podia me botar até no segundo ano. Mas por terras, três coisas. Aí eu vim. Então, nossa, o francês, eu tinha colega de turma. Ótimas. Cem por cento. O que mais? As colegas disseram que a Helga Tati era a primeira aluna da nossa turma. Era uma guria de Santa Cruz, irmã desses Tati que andam por aí, de origem alemão. E ela sabia falar muito bem inglês, porque lá tinha o fumo, né? Sim, tinha os ingleses lá, por causa da cruz. E ela falava alemão corretamente e falava inglês. E a Helga Tati foi muito minha amiga e muito me ajudou nas coisas. E eu me dei bem com todas as colegas que a nossa turma tinha umas 30 agonia, todas maravilhosas. Sempre me dei. E eu fui uma aluna muito aplicada. Então, logo, eu me senti bem, porque eu cumpria... E as freiras gostavam, porque eu cumpria meu dever em me apresentar as coisas que eu tinha que fazer. Logo, eu assimilei bem direitinho. Aí foi. Aí depois, porque o pátio tinha 220 alunas. Era uma coisa de louco. Então, você imagina o zeto satin, que é a luna interna. Então, eu vou te dar uma coisa de louco.